Vamos lá, devagarzinho Você vai te encontrar muitos sabores Mas tem quem vai te dar o que eu te tenho Todo mundo quer ficar bonito Você vai te encontrar, me dá esse beijo Mas é que você vai lembrar de mim Percebe que o outro te toca Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer, vem meu irmão de bacia Cadê, galera? Eu vou ficar Eu vou ficar No toque do seu telefone Você, baby!